O Bolsonaro destrói até mesmo aquilo que ele pretende fazer, ele passou a campanha toda dele dizendo que ele queria ter relações com os Estados Unidos, melhores relações, relações prioritárias. A hora que ele tem a primeira oportunidade de viajar para os Estados Unidos para realizar os seus objetivos, o que ele faz? Ele põe na agenda dele para se encontrar nos Estados Unidos com o inimigo número um do Trump. Não o inimigo em ideologia, mas o inimigo pessoal, Steve Bannon. Com isso, Trump vai recebê-lo friamente, formalmente, vai se aproveitar dele porque Trump é uma besta igual a ele, porém, é uma besta esperta. É um inculto esperto. Bolsonaro é um inculto tonto. Vai fazer um papel ridículo, vai queimar o filme, vai ficar sem a comunidade internacional e sem também os Estados Unidos. Os Estados Unidos não vão oferecer nada de útil para ele. Nada. Mas vão tomar o pouco que ele tem. E o que é pior? E o que é pior? Ele não vai perceber que ele está incomodando. Porque ele já não percebeu. E tudo por conta de quem? Olavo de Carvalho. E tudo por conta de que dinheiro? Olavo de Carvalho precisa de dinheiro. O encontro lá nos Estados Unidos, além do Trump, com o inimigo número um do Trump, Steve Bannon, é um encontro para que o filho do Bolsonaro e do Bolsonaro, seja ungido como o cavaleiro da esperança internacional de extrema-direita que eles estão montando e fazendo do Brasil um ponto-chave. Do Congresso brasileiro um ponto-chave. Do governo brasileiro um ponto-chave. O que que se quer? dinheiro que o Olavo precisa para viver. Nessa reunião com o Steve Bannon vai estar um dos maiores empresários brasileiros de direita. Um investidor. Vai estar Steve Bannon, vai estar Olavo de Carvalho, vai estar Eduardo e o próprio Bolsonaro. Tudo ali conspira contra o Brasil. contra o Brasil, contra os interesses nacionais, mesmo se os interesses nacionais sejam postos pelo Bolsonaro. Tudo vai funcionar ali ao redor de uma pessoa que quer pegar dinheiro particular para ela, para dar mais um golpe, como sempre deu. Olavo de Carvalho. Ele quer fazer uma união entre Eduardo e Steve Bannon. Ele quer ser o patrono dessa união. Ele quer mostrar para o Steve Bannon que ele tem o controle sobre o Eduardo. E aí ele vai tentar tirar dinheiro de ambas as partes através dos cursinhos que ele dá, através de empréstimos, através de não empréstimos, através de doação. Ele preparou essa reunião. Por quê? Porque agora dá para entender a vaquinha dele na internet. Ele não vai chegar na reunião e falar, gente, eu preciso de tanto. Mas ele já pôs a vaquinha andando, então as pessoas vão fazer uma reunião constrangidas pelo fato de todas elas estarem bem financeiramente e ele não. ele vai ser, digamos assim, o pensador coitadinho, o homem que pensa e por conta de pensar não conseguiu se estabelecer financeiramente. Ora, bolas, ele não pensa nada de útil. Ele é um débil mental completo que domina outros tontos. O Bannon sabe disso. O Steve Bannon não lida com ideologias a partir da crença dele. ele lida com ideologias a partir da crença dele de que ele pode vender essas coisas e se fixar em cada país. Bannon é um empresário das ideologias. Ele é um produtor de filmes. Ele vende seus filmes, ele vende as suas histórias para quem consome aquela ideologia. E ele vende a esperança de que o populismo de direita possa ganhar eleições. Ele pega quem com isso? Ele pega os magoados, os ressentidos, os frustrados, mas ele pega fundamentalmente um grosso de uma classe de trabalhadores que em todos os países sobrou. Sobrou como? Sobrou no desenvolvimento. Não há nenhum país que não tenha uma classe trabalhadora que sobrou. Uma classe trabalhadora vinculada a empresas, a indústrias, a fábricas que não conseguiram se adaptar à globalização e que não conseguiram se adaptar à globalização porque não conseguiram ter capital para uma renovação tecnológica. A bolsões inteiros assim de cidades decadentes nos Estados Unidos. Isso existe na Inglaterra, existe na França, existe na Alemanha. De menor tamanho. Mas nos Estados Unidos tem de um tamanho assustador. E por isso Trump ganhou a eleição. Ele ganhou prometendo para esta velha classe operária que ela ia ser recuperada. Ele ganhou dizendo para esta velha classe operária que ela ficou daquela maneira por conta dos chineses, por conta do governo não as proteger. Foi assim que o Trump ganhou a eleição. Em todos os países industrializados, na Austrália, em qualquer lugar que você vai, tem uma classe operária que ficou a ver navios, que foi grandiosa e que de repente não acompanhou a indústria, não conseguiu competir com a mão de obra escrava chinesa. Perdeu. Perdeu para os automóveis japoneses. Perdeu. Uma parte da indústria de todos os países foi junto com a globalização. Uma parte ficou. Esta parte que ficou gerou uma classe operária reacionária, populista, de direita, que culpa o avanço das minorias pela perda de emprego e culpa a não proteção do governo diante dos tigres asiáticos. Se você vê o crescimento dos tigres asiáticos, nesses últimos 30 anos, todos eles, Vietnã, China, Singapura, todos eles, crescimento deles e a exploração da mão de obra e a maneira como o capitalismo entrou ali, você percebe claramente que era impossível competir com eles. Mas houve competição. Os Estados Unidos, a França, a Alemanha, os países nórdicos competem sim. Conseguem uma pequena competição. Ou até uma grande competição. Os Estados Unidos continuam sendo a grande potência mundial. Até porque, né, quando os chineses vão investir, eles investem o quê? Comprando títulos do Tesouro Nacional americano. Mas sempre sobra uma classe operária que não é mais cuidada. Uma classe operária que o Partido Democrata americano não cuida mais e as esquerdas não conseguem mais cuidar. Essa gente vota no Trump, vota na direita, vota no populismo de direita e compra o projeto do Steve Bannon. E o Steve Bannon vende esse projeto para quem? Para os eleitores? Ou não? Ele vende para candidatos que percebem que podem pegar esses nichos. No Brasil, nós não temos essa classe operária velha, perdida, solta. Embora nós já tenhamos percebido que a situação no ABC paulista, com a falta de fábricas, dá origem a isso. Mas no Brasil, o que nós tivemos para favorecer um projeto do Steve Bannon, do Olavo, foi o antipetismo, a voracidade da anticorrupção. O que vai acontecer lá nos Estados Unidos é que Bolsonaro não vai conseguir pôr o projeto oficial dele em pauta porque ele vai se encontrar exatamente com o Steve Bannon, que brigou com o Trump. Não por briga ideológica, mas por briga pessoal. Houve um entreveiro pessoal com o filho do Trump. E ele foi mandado embora do governo. Ele é a pessoa não grata do governo. Se encontrar com ele é uma ofensa ao Trump. É fazer com que o Trump diga assim, mas o que esse cara vem fazer aqui nos Estados Unidos em vez de se encontrar com o presidente? Para ele não basta. Ele tem que encontrar com o inimigo do presidente. Esse cara é um tonto de fazer isso. Ele está me ofendendo. Ele é um tonto. E o Bolsonaro é um tonto e não percebe. Ele não percebe que ele está sob o domínio de um homem chamado Olavo de Carvalho que quer dinheiro. Que quer se fazer de importante perante o Steve Bannon. De que maneira? Teoricamente, não. O Steve Bannon sabe que o Olavo é um tonto. Que o Olavo é uma besta. Que o Olavo não sabe nada. Mas o Steve Bannon sabe que o Olavo, não sabendo nada, controla o filho do Bolsonaro. É este elo que ele quer. Ele vai fazer um grande jantar juntos. Tem um empresário brasileiro de direita ali que quer que o elo se estabeleça e que já deu dinheiro e vai dar mais. Mas tudo isso para montar essa central da extrema direita e o Olavo pegar dinheiro. São dois interesses mesquinhos. No caso do Olavo, mais mesquinho ainda porque não tem fundamento político nenhum. É só interesse particular dele. E com isso, todo um país, uma nação, uma das nações maiores do planeta, um país com esse potencial imenso, o Brasil vai servir a um homem para que esse homem possa sobreviver. Um homem que pediu vaquinha e que agora vai sentar na mesa dizendo e agora, gente, cadê o meu cartão corporativo? Se vocês imaginarem o que é isto, vocês vão ver o ineditismo dessa situação. Nunca, nunca o Brasil foi tão usado por uma só pessoa ou duas ou três dessa maneira, vilipendiado. Nunca nós fizemos uma reunião no exterior com o próprio presidente sentando à mesa do inimigo do outro presidente. Vocês não têm a dimensão do que é isso, gente. Isso é o fim das nossas relações exteriores. Ninguém mais vai entender o Brasil, confiar no Brasil. O Brasil vai passar a ser aquilo que os jornalistas do exterior estão falando. O núcleo do poder no Brasil serve ao terrorismo internacional de direita, porque o Steve Bannon é isso. O Steve Bannon é o cara que alimenta a gente como o atirador da Nova Zelândia. Ele é o cara que alimenta a gente ideologicamente como o atirador da Noruega. Se você pegar os textos do Olavo de Carvalho, você vai encontrar todas as todas as sentenças, avaliações, apreços dos textos do atirador da Noruega e dos textos do atirador da Nova Zelândia. É isso que é Steve Bannon. nós vamos colocar o governo brasileiro na mesma sala desse cara para poder satisfazer os interesses do Olavo que está sem dinheiro. É a mesma... Gente, isso nem... Olha, nenhum país da América Latina chegou a tamanha humilhação, a tamanha degradação, a tamanha incapacidade de perceber o seu próprio tamanho. Estamos todos amarrados a um projeto doido, maluco, irresponsável e não estamos fazendo nada. Esta viagem, esta viagem, ela é o fim da chancelaria brasileira perante o mundo. Nós vamos ter que agradecer até o final das nossas vidas o fato do João Willis não ter assumido e estar lá fora fazendo barulho, avisando as pessoas. Gente, isso não é o Brasil, isso é o governo, um governo que nunca nós tivemos, mas agora está aí, um governo de extrema direita. Isso é importante fazer. Por quê? Porque senão a visão das pessoas começa a achar que nós, brasileiros, somos isso aí, somos esse traste. Resultado, resultado disso. Bolsonaro está queimando o filme da direita. Está queimando o filme da direita. A proposta neoliberal, a proposta neoliberal, ela não coaduna de imediato com isso. ela precisa da globalização. O capitalismo financeiro precisa da globalização. O projeto do Bannon não precisa da globalização. Ele é anti-globalização. Ele fura todas as nossas perspectivas. ele derrota muito mais a direita do que a esquerda é isso que o Bolsonaro está fazendo. O Bolsonaro quer submeter o país à vontade de um homem que está fazendo uma vaquinha. Levado por um filho que é um bobo da corte e que pensa que está ocupando um grande cargo internacional ao chefiar essa internacional de direita. Eles botaram na cabeça de que existia o Fórum de São Paulo que era uma internacional de esquerda. Eles botaram na cabeça que existia e agora eles querem realizar de fato a deles. É atraso, é burrice, é megalomania. Para quê? No fundo, no fundo. Para alimentar o projeto do Steve Bannon mais dominados por um cara que precisa sobreviver nos Estados Unidos ilegalmente, sorrateiramente, que não pode voltar para o Brasil porque aqui ele tem empresa de fachada falcatrua, ele seria preso, deve para os dois fiscos lá e aqui, um bandido, Olavo de Carvalho é um bandido e essa reunião vai estragar de uma vez por todas as relações com os Estados Unidos. para dar um dinheirinho para o Olavo. Seria mais econômico não fazer essa reunião com o Steve Bannon e o Olavo e meter um cartão corporativo na mão do Olavo e falar, vai, gasta aí, pô, mas pelo menos deixe o Brasil em paz. Talvez seja mais interessante a essa altura do campeonato dar um dinheiro para o Olavo para ele parar de infernizar. Mas a maneira como está sendo feito isso, gente, é um prejuízo enorme. É incrível, gente, é incrível que um trabalhador rural lá trabalhe para acontecer isso, é incrível que um industrial em São Paulo trabalhe para acontecer isso, é incrível que o PSL não esteja percebendo esta maluquice. É incrível que uma Janaína não esteja percebendo aonde é que está se enfiando o Brasil. Esse pessoal do PSL não acordou ainda que eles estão na mão de um maluco, de um doido. Será que vai ser necessário o sociólogo frota avisá-los? Isso não é um projeto de direita, isso é um suicídio, isso é um suicídio. Não se encontra com o inimigo do presidente de um país na hora que você vai fazer uma viagem oficial para aquele país, meu Deus do céu. Será que ninguém enxerga isso? Será que ninguém vê? Tem gente que pensa assim, deixa o Bolsonaro se ferrar. Não, não, gente. Vocês não estão entendendo, não é ele que vai se ferrar. Ele vai se ferrar quando ele faz política interna ruim, mas quando ele faz política externa ruim, são todos nós. Fica com a... Porque nós demos a... as pessoas não conseguem imaginar, porque fica uma tribo, o Brasil vira uma tribo, uma tribinha, um país que tem uma tribo onde um chefe nativo vai de tanga, batendo tambor lá. Essa é a ideia que fica. Porque a estupidez desse encontro é enorme. quando o chanceler lá de Israel falou que nós éramos um anão diplomático, ele não pensou que nós éramos um anão acéfalo diplomático. Meu Deus. O fato da oposição não denunciar isso e ficar circulando em torno da política interna, em torno da previdência só, da discussão da previdência só, é uma cegueira completa da nossa oposição. Completa. Está até caindo as coisas aqui. É isso, gente. Daqui a pouco a gente volta. Não esquece de assinar o canal e acionar o sininho. Tá bom? Dá o like também, não vai esquecer. não vai esquecer do like, de acionar o sininho, assinar o canal. Vai esquecer. Daqui a pouco a gente volta.